Será que tem remédio pra curar meu pédio? Será que existe cura pra toda essa loucura? Calma, o mundo precisa de pausa Será que estava escrito em algum livro antigo? Se foi premeditado ou coisa do acaso? Calma, o mundo precisa de pausa No fim tudo volta ao seu lugar Talvez seja a hora pra pensar Nem tudo se pode controlar O que será que o mundo tem a falar? Calma, calma, calma Quem é que nunca disse Precisa de espaço Que a vida era corrida Que andavam ocupado Calma, a vida precisa de pausa Quem é que nunca disse Que faltava tempo Pra ficar em casa Ficar sem fazer nada Calma, a vida precisa de pausa Calma, calma, calma No fim tudo volta ao seu lugar Talvez seja a hora pra pensar Nem tudo se pode controlar O que será que o mundo tem a falar? Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma, calma Amém.